Vamos dar um pulinho agora aqui pra Rio Preto, porque em Guararapes, um acidente grave deixou o motociclista ferido. Três veículos se envolveram na batida. A Larissa Lima agora conversa comigo ao vivo, direto aqui de São José do Rio Preto e tem os detalhes. Boa tarde, Larissa. Oi, Leamas. Ótima tarde a você, pra todos que nos acompanham. Pois é, Fabiano, um acidente grave, infelizmente realizado, acabou acontecendo esse acidente no período da manhã desta sexta-feira, próximo ali do município de Guararapes, na região de Araçatuba. O caso aconteceu na rodovia Marechal Rondon, na SP300, no período da manhã, onde três veículos, como você mesmo disse, acabaram se envolvendo e também, infelizmente, o motociclista acabou sendo atingido gravemente. A gente tem imagens, Fabiano, pra mostrar como ficou, né, esse acidente, o resultado, infelizmente, dessa batida envolvendo esses três veículos. Segundo as informações da polícia rodoviária, Fabiano, o condutor de uma picape com placas de tupi paulista, estava deixando a cidade de Guararapes pela via de acesso quando perdeu o controle do veículo, ao ingressar na pista leste da Marechal Rondon, a pista leste sentido ali a capital paulista. Fabiano, o veículo ficou completamente desgovernado e precisou ali, acabou passando pelo canteiro central e, em seguida, invadiu a pista contrária. Acabou sendo atingido, né, depois de invadir a pista contrária, por um caminhão e, na sequência, a picape também foi atingida por uma moto. Fabiano, nas imagens a gente consegue ver a situação, né, da picape que ficou aí com as rodas pra cima, moto caída também ao lado dela. Em uma das imagens a gente consegue até ver o motociclista ainda deitado no asfalto, né, ainda de capacete cercado por pessoas que pararam pra prestar ali socorro por conta da gravidade, né. A informação que foi repassada pela polícia, Fabiano, é que apesar dessa cena ser forte, né, apesar dessas imagens que a gente acompanha, o condutor da moto foi socorrido apenas com escoriações, né. Já em relação ao condutor da picape, não foi passado, então, não foi informado se ele precisou de atendimento médico. Mas a gente vê as imagens realmente impressionam e aí esse motociclista, né, por sorte, não ficou gravemente ferido. Mas as imagens realmente são assustadoras. Pois é, três veículos envolvidos, né, e a gente tem a informação do motociclista ferido. Poderia ter sido muito mais grave, poderia ter sido uma tragédia com mortes, ainda bem que isso não aconteceu. Né, eu não sei se pneu dessa picape aí tá em condições não, hein. A gente olha aqui, né, o Rodrigo até chamou atenção também, ó lá, ó. Não sei não, hein, se esse pneu aí tá em condição de uso. A perícia registrou tudo, né, e vai apontar o que aconteceu. Não sou eu aqui que vou desenhar o, né, o acidente e explicar por que que ele aconteceu. Vai ser a perícia da polícia civil que vai fazer isso. Mas, né, o pneu parece que não tá em condições não. Tem que tomar cuidado, hein, Larissa. Tem que ter responsabilidade no trânsito, senão provoca-se um acidente grave e pode tirar a vida aí de alguém. Pois é, Fabiano, nesse caso, felizmente, né, o motociclista que ficou aí com escureções apenas, né, acabou não tendo ferimentos graves. Mas, pelas imagens, a gente assusta, até pensa que algo pior aconteceu. Mas, felizmente, nesse caso, não. Mas, como você mesmo disse, é importante a gente alertar o pessoal que tá em casa, principalmente com a chegada agora do final de semana, em relação, né, aos cuidados pra dirigir. No caso, né, essas pessoas estavam ali conduzindo normalmente, mas por conta da picape ter invadido a pista contrária, a situação acaba sendo preocupante, né, acabou ali gerando todo esse transtorno no trânsito. E é realmente um dos casos que acontece realmente, né, Fabiano, quando a gente pega ali o volante. Às vezes, não depende só da gente, acaba acontecendo casos como esse. Mas, felizmente, né, aí, nesse caso, o motociclista conseguiu sobreviver e é necessário tomar todos os cuidados, principalmente, você alertou em questão da manutenção do veículo. É um ponto muito importante que, às vezes, a gente não cita, mas é algo primordial e que tem que ser uma prioridade. Eu volto com você. Valeu, Larissa. Obrigado pelas informações. Tá aí um acidente grave registrado aqui no interior de São Paulo. Agora, quatro horas mais dezoito minutos, tem que ter consciência e responsabilidade. A picape ali acabou provocando um acidente que atingiu outros dois veículos. Imagina só, poderíamos ter registrado aí mortes. Ainda bem que o motociclista saiu apenas com ferimentos leves, digamos assim, dessa ocorrência aí.